Pessoal, mais um vídeo aí do Elinho, certo? Tamo junto, é nóis É... Fazer esse vídeo aqui, pra falar uma nova novidade da Falco, né? Eu instalei um módulo de pisca nela. Pra que que serve esse módulo de pisca? Pra você usar o pisca-alerta da sua moto, certo? Pô, você tá numa rodovia, você quer parar a moto, você quer sinalizar que você tá parando Liga o pisca-alerta, né? Agora você pode, na sua moto pequena Porque geralmente só tem moto grande, né? E... Vou falar também onde eu adquiri, né? O módulo de pisca Né? É uma peça simples Fácil de instalação, não precisa cortar fio, não precisa puxar de chicote Não precisa de nada, né? Eu vou mostrar como é que funciona e aí depois na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço da loja, o telefone e tal Se vocês quiserem e achar que deve colocar na sua moto eu aconselho colocar e é muito importante também, né? Então vamos lá Vou mostrar como é que funciona, certo? Aqui, ó, vamos supor, né? Moto ligada, certo? Seta pra direita, seta pra esquerda Você acionou o pisca-alerta da sua moto, certo? Você quer desligar? Pós-chaves aqui, desligou Seta pra direita Seta pra esquerda Funciona normal Seta pra direita, seta pra esquerda Ok? Pisca-alerta ligada Então é simples Então é simples Você já ligou Pisca-alerta da sua moto Ok? E é isso aí, rapaziada Eu acho de extrema importância ter isso na moto Por quê? Porque você vai parar Você tá andando Você quer parar Você pode utilizar Tanto na estrada Quanto em rua Enfim Em qualquer lugar Beleza? Gostou? Se inscreve aí no canal Deixa aquele like É nóis Tamo junto Puxa É nóis